Salve aventureiros do YouTube, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vlog do Viver no Mundo Afora E hoje a gente tá aqui em Paraty Mais precisamente no Campo em Ponta da Trindade Que vocês viram nos vlogs passados Nos despedindo e nos preparando pra ir pra onde? Praia do sonho Do sono Ele acordou com sono, sonhando Eu tô falando praia do sonho o tempo inteiro, é normal né galera Aquela minha troca básica de sempre Tamo aqui enchendo as garrafinhas de água também A Maria já tá equipada pra viagem, ó Do jeitinho que a gente sempre sai O problema é que a gente está completamente sem água E aqui as águas desse lugar, porque a gente passou aqui Uns três dias baixinha Passamos uns três dias aqui e a gente veio consumir E aí não dá pra jogar essas águas de cachoeira Dentro do sistema da Maria Não que a água de cachoeira não dê pra beber Ela dá pra beber, a gente só não pode, como a gente disse Algumas vezes, botar dentro do circuito que ela cria limo Porque ela não tem cloro, não tem tratamento Mas a gente tá indo pra Paraty Eu acredito que lá tenha tratamento de água Ou enfim, vamos ver Me ajuda então a tirar a Maria pra ver? Me ajuda Vamos lá tomar a Maria Toma! Toma! E é isso daí rapaziada Então eu e essa baixinha aqui nos despedimos agora Da pousada e campo em Ponta da Trindade Os links vão estar aqui na descrição É o primeiro link da descrição Sempre quando a gente sai de uma pousada Ou quando a gente sai em alguma cidade Se vocês quiserem saber qual que é o local que a gente está É bem fácil É sempre o primeiro link da descrição que a gente vem deixando Que é uma troca que a gente faz E na verdade, como vocês podem ter visto A gente estava na beira do Paraíso, né? Que era mais um deles Nossa, campinhozinho à beira mar Pé na areia Lindíssimo Muito legal O barulho das ondas ali é fortíssimo à noite Nossa, é muito gostoso de dormir Vamos embora, galera Nosso objetivo hoje é conhecer a Praia do Sono Tá? Ela é também aqui em Trindade, digamos assim Mas eles dizem que é um outro vilarejo Porque a gente vai ter que passar lá por uma... É uma trilha, né? Pra chegar lá de uma hora e pouco Mas antes da trilha ainda tem um condomínio Condomínio Laranjeiras que está lá Que eu vi lá, na verdade, no Google Maps isso Meu, um condomínio de gente ricasa Pelo menos é o que aparentava, assim Um paraíso Gente rica E a gente tem que passar pelo lado desse condomínio E aí a gente chega até algum lugar Que vai ter o estacionamento Nesse estacionamento a gente para E vai ser uma hora, uma hora e meia de trilha Até chegar à Praia do Sono Pega o tempo até o meu xoxo hoje É, então As doentes curtes do mesmo jeito Vamos passar agora A gente vai subir então pela... Como é que é o nome lá? Descido do ai meu Deus Deus me livre Pela ladeira do Deus me livre, galera Mas a entrada na Praia do Sono Não é antes da ladeira? Não, é lá em cima, de novo Na verdade no meio, né? Pelo que eu devo bem entender É isso aí, rapaziada De qualquer maneira, então Vivendo o mundo afora Segue a sua aventura agora Mundo afora Vindade espetacular Venham conhecer Ah, mais uma coisa bem legal Eu fui também mapear alguns pontos Pra gente visitar lá em Paraty E aí pelo que eu vi Tipo, lá em Paraty não tem muita praia não, viu? As melhores praias estão aqui É, as melhores praias Estão todas mapeadas aqui em Trindade, tá? Então se você vier pra Paraty Se você quiser ir pras praias Se você quiser pegar praia em Paraty Pega camping aqui, ó Tá? Não pega camping lá não Valeu? Nossa galera, vocês viram como o mar tá mexido ali? Acho que tá dando um clima de chuva A previsão é de chuva Não sei se a gente não vai abortar lá a Praia do Som Ontem à noite tava o ventão bem quente Bem quente assim Tipo, deu uma brisa quente Hoje de manhã eu acordei Era cinco e pouco pra fazer xixi Saí do carro também Tava uma ventania quente assim E agora tá tipo O mar mexido Agora o vento tá mais frio Não sei se não tá vindo uma tempestadezinha A previsão é chuva, né? É Então detalhe Se pegar uma tempestade No meio da trilha da Praia do Som Aí lascou tudo, né galera? Os equipamentos Acho que a gente vai abortar isso, bebê Fica pra segunda volta ao mundo? É, isso aí Nem tudo é perfeito, né meu amor? Nem todos os dias são dias de som Já estendeu um dia a mais ali em Trindade De repente se tivesse saído ontem, né? Mas a gente também precisava fazer nossas coisinhas, então Bom Em resumo também não tem muito esquema, galera Vamos até a entrada lá e aí a gente Dá uma olhada, né? Agora é aquele momento, galera Que um ficou olhando pro outro Pegou a extensão lá que você deixou Pegou a toalha que você deixou Tudo que tava fora do carro A gente tem como premissa básica Quando a gente sai Sempre dá aquela olhada geral assim A gente não deu, né? É, olha gente Só saiu Aí eu perguntei Amor, você pegou a extensão? Ele pegou o dele Amor, você pegou a toalha? Eu peguei São as coisas que a gente... É, isso que a gente lembra Que está um do lado, tá um novo Cara, deixa eu compartilhar com vocês Um negócio que eu achei bem legal Aqui, bem bonitinho E que tem bastante lugar que tem também Mas aqui tem bem forte Várias plaquinhas em todo canto Assim, tipo, reforçando a necessidade Do cuidado com a natureza A natureza tá te observando Sorria pra próxima pessoa Que gostar por você Sabe umas plaquinhas coloridas? Assim, uma vibe bem gostosa Bem legal mesmo E não é aquela... É isso que eu ia falar Não é aquelas plaquinhas coloridas Que a Vani tá falando Não é aquelas plaquinhas turísticas E coisa e tal Não, pintadinha a mão e tal Muito legal Bem bonitinho Parece ser do próprio povo aqui Que mora aqui Dos Kaysara Como eles falam que são É, pra cuidar desse lugar E é que moram aqui Pra cuidar do mesmo lugar Dos visitantes e tal Bem da hora Bem legal mesmo Tá subidinha aqui agora, galera Tem aquele cheirinho de queimado Nossa geladeira abriu A gente já tinha percebido isso Numa outra serra Que a gente subiu A gente esqueceu agora A gente ficou de colar velcro Pra travar a geladeira E agora a gente lembrou Na prática Que a gente não colocou o velcro Porque acabou de abrir ali atrás A gente não tem lugar pra parar por enquanto Mas tudo bem Vamos indo Daqui a pouco a gente guarda lá Vou pegar uma água Porque eu tô com uma sede Uma sede Uma sede Uma sede Vou prender com esse pé Igual a gente tinha feito Meu Deus Meu Deus Não vou lá Nossa Molhou tudo o capacho Tinha Gente, água Gente, água Isso não deu ruim Ah, tudo molhado Tudo molhadinho Cebola Doce de goiado Meu gato Que charco Pôr aqui o capacho Acho que o brigadeiro foi pra fora E agora? Porque poderia meio que secar isso aqui Bom, rapaziada Praia do Sono Foi abortada Paciência Fica pra uma próxima passagem Não vai dar pra ir lá não O tempo realmente não tá muito bom Não tá favorável Então a gente vai seguir agora pra Paraty Centro histórico, na verdade De Paraty Porque aqui, se não me engano Trindade já é um vilarejo de Paraty Acho que é É Então agora a gente vai seguir aqui Pro centro histórico de Paraty mesmo Vamos lá Primeira coisa, como sempre Buscar um Wi-Fi free Pro centro histórico de Paraty Olha a quantidade de fio amarrado naquele poste Já adentramos aqui, rapaziada Então a Paraty Estamos em busca do centro histórico agora Estou vendo a igreja principal Que vocês verem também Tem uma pontinha dela aí na frente Acho que as ruas já estão começando a virar de pedra Vamos embora Vamos ver se a gente consegue um lugarzinho pra parar E dar um giro aí pelo centro histórico de Paraty É isso aí, rapaziada Acho que conseguimos aí uma estacionada Bem no centrinho Aqui de Paraty Olha lá Os barquinhos que fazem os passeios Estão bem aqui do nosso lado E a gente vem passando aqui E agora E agora a gente vai andar aqui pelo centro Vamos dar uma olhadinha no centro histórico aqui de Paraty, galera Bom, rapaziada, a gente não pôde ali fazer uma filmagem lá dentro Porque parece que é toda banhada a ouro lá Tem várias coisas banhadas a ouro lá Não sei se é A gente suspeita que seja Porque tem dois seguranças armadas E aí é uma pousada Bom, então, mas olha que legal Acho que é um restaurantezinho aqui, vocês estão vendo? Tem dois seguranças ali E daí o rapaz da Português explicou Que por medida de segurança não pode fotografar nem filmar Então tem bastante coisa que parece ser banhada a ouro Tem dois seguranças armadas Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.